Alarguei as tuas ancas, por mim teus seios incharam e murcharam, a barriga flácida, as nádegas rendadas de estrias, olhos escuros e túrgidos de ar pesado, os cabelos um emaranhado há de gris, para que me conhecesses abri-te em revoluções como lava e te deixei estuporada e frouxa, pudor nenhum na bradilha aberta do teu sexo, mãe, mártir, forma que eu destruí, deve-me todo o teu poder, curva-te, mãe, esse monstro, ditagem de mar Ribeiro, ofício terrestres, edições. Mãe, esse monstro, livro de Taj de Mar Ribeiro.